A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu, como Wujo? Ele nos amou a fazer comigo, porque não está maluco. Ele nos amou a fazer maluco. Depois da pra fazer maluco bobo. Não basta vergonha. Com Bolsa. Fui em Viz. Não conseguiu dar leção para o balear. Por que você está aqui com a sua vida? Você está aqui com o Jadiel? Eu estou aqui com o Jadiel, mas isso é um problema. Eu estou aqui com o Jadiel. Ok. Eu estou aqui com o Jadiel. Ok. O que menos tenho que fazer? Você me vê mais me pareceu que vou conseguir. Quem me mostra a minha vida. Que mais me pareceu? Esse é oWH. Esse é o corpo vi eu. Eu acho que ele tem que ter você guardado. Ele vai ver isso, não posso contar. Não, não. Por favor. Deu. Sônia, me desculpe. Sônia, você não está dormindo. Você não vai ficar com nada. O que é? É, desculpe. Desculpe. Eu não sei. Eu não sei se você está aqui. 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 Eu sou o que você está? Eu não sei se você está aqui. Na verdade, é a primeira vez. Você está aqui. É. Você está aqui estando o máximo. Você está aqui. Você está ali. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está ali. Você está aqui? Você está aqui em buta. A primeira vez. Boa pra direita Ok. Situais Que você não tem uma bolsa Temos uma pessoas na hora, eu aproveitei A gente tem uma audição Porque não tem um pouquinho aqui Eu quero dizer que eu vou fazer com a audição Não é que eu me pegue Eu vou fazer fazer essa espéria Eu sou a minha voz Está noσει, eu não o pego! Você antes me vê que o Goyüs me fica errado. Eu isbi eu desde잖아요 hoje! E você veio... Jsem livre e eu归bin isso enquanto não iriaавать. Eu assisti meu Senhor! Eu vi queондkk! Numa mãe! M diversion... Todos meus homens estão lá por aqui! Eu falo isso... Eu falo mas profundo... Eu falo isso! Eu falo isso que às vezes que savor ida. O que é a casos? Você pode ir! Olha você? Você pode ir! Você tem... Vou ver você ! Vamos lá, vamos lá. Você vê, oi, meu irmão está ali. Como eu disse antes, ele não consegue deixar o script. Mas oi está no ponto de dar uma ponta, e ele não te like quando você estiver com a Ciberara. Então eu e meus outros dois, eu recomendo eles. E eu espero que vocês não se desculpem. Sim, isso me lembrou. Eu espero que você possa conversar com o debate. Mas você não disse, eu vou chegar ao debate. Ok, não tem problema. Mas como eu vou pagar a minha própria pavimentação? Oh, meu Deus, eu diria isso antes. Eu tenho 20 ou 50% em mim. Ok. Mas quando você retornar a minha pavimentação, você vai chegar ao debate. Você vai chegar ao debate. O que é isso? Isso é bem. Por favor, não me disseram. Ok. Mas levando a minha pavimentação. Sim, eu vou fazer a minha pavimentação. Claro, não. Agora eu vou fazer a minha pavimentação. Ok. 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 Eu não vou fazer isso de fazer isso de novo. Aqui você tem uma academia de doença e que você quer fazer isso de novo. Eu morro no chão. Isso é porque você não vai alojar e não vai comer mesmo. Você não vai ficar em banheiro. Você vai ficar em banheiro. Você não vai ficar em banheiro. Não pode ser um problema. Eu vou ficar em banheiro. Eu vou ficar aqui. Você vai ficar em banheiro. Você vai ficar em banheiro. um é um um que não é muito digno nossa não é que você quer dizer que você quer dizer que não sou a minha não é muito porque eu não sei eu quero dizer que não é que é um Não me faça, não me faça. Não. Fale. Eu sinto. Ah, ah. Espere por mim agora. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, baby. Baby kill you, dear. So, you don't remember my face again? You don't remember me? Hey, skin pee. Where you calling for a lady? Where they for a color express? Don't punish you. See, that my money, where you know gripped that day. Eh? Ah, ah, ah. I don't know you. I don't know you. Oh, I don't say your mouth to sue it. I go collect my money today. You are a liar. If you don't want me to call my boy, it's for you, eh? What did they happen here, ah? I don't know you are going, ah, ah. Ah, ah. I'll collect my money. Bros. Eh? I mean, I pay waiting with trouble now. What do you say? Pay waiting with trouble. Eh, me, eh, now. I don't shop anything. Ah, ah. I don't shop anything. You don't shop anything. Ah, this guy. This guy. Don't go punish you. Cout. Cout. E.K. You are not doing what I want. You are not doing the lies at all. You understand? So, you. Somebody holding your money. You have to show him crazy. You show him your madness. You understand? You hold his shit. Okay. So people will know that too late they hold you. You understand what I'm saying? Okay. Let's take it all over again. Yeah? Okay, sir. Let's go. Okay, let's roll. Let's roll. Sam. How are you? Babe, if you don't use F4. Okay, doctor. Let's roll. Let's roll. Take two. Let's roll. Let's roll. Come on. Come on. Come on. Go. Action. I'm in force to move, Because of it. It's not the only thing that is the person who's unhappy and sit down, but it's not the sci diploma. The only thing that gets brought to you is FOR MOMEN would led to you free, but here are you todrift in theinsi pero from theemia? It won't let it hurt? Taking this. It will not let it hurt you so much when I have to suffer. Too much that you're hurt as you. No problem. It will not let it hurt me. See more things. See more things. Maybe I'll be fine with your work. Maybe you. I'll be fine with for the help. You could answer your mail't even if you haven't done my Wahlים, but I was太 relieved and Billy. Você é muito obrigado. Claro. Desculpe, mas por um pouco tempo, eu estou muito confiante. Eu estou muito inteligente e inteligente. Eu estou muito obrigado. 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 Obrigado. E eu estou muito obrigado. E eu estou muito obrigado. Você tem que compartilharia. E também? Sim. Eu estou muito obrigado. Eu estou muito obrigado. Sim, sim. A primeira vez eu estou muito de falar. Sim, sim. Eu estou muito obrigado. E aí eu estou muito obrigado. E aí você está esperando uma cara como você. Eu me chamo de marketing para me ensinar. O que é ele? Olha como você vê. Nós somos muito educados. Nós somos muito aprendidos. Nós somos muito saudáveis. Nós somos muito amigos, mas nós somos muito índo. Nós somos muito índo. Nós somos únicos. Tudo é muito obrigado. Connectão, connection, connection. Nós somos mais índo com aqueles que as ligas... Nós somos líderes. Foi por isso. Isso é o que nósnguamos. Agora, Mas eu não sei que somos uma escrita e escrita como uma escrita de escrita. Eu posso me ajudar com a escrita de escrita. A escrita de maneira mais fácil de fazer Kilister. Então eu posso te dar que aечь 3 ou 5 cm de tempo. Então eu não posso te dar que eu vou fazer um jeito de começar. Esses eu te prometi, eu estou te desabando. Eu sou um bom ator, um muito façado. Não que seja a pessoa! Eu sou um pouco mais... Ninguém que seja a personagem. Isso é assim, nenhum tipo de character. Você vai ter isto, você vai fazer só por mim. Agora você pode cair um mal, você vai ter um pedaço e um osso, ou você vai ter ridículo de um pobre. Você pode não estávamos à água, você pode não estávamos à água. Não só para o talento. o seu objetivo é sua aspiração Ok Ebrami perguntas Por que você está na esta industria? O que você quer? Quero dizer? Eu quero ver a blu Eu quero ver a mamãe A mamãe e a dada A qualquer forma que eu tenho Eu quero ver a gada Eu gostei de ver a celebridade Eu gostei de ver a gada A qualquer forma que eu tenho Eu quero ver a gada Eu quero ver a video Eu quero ver a snap, fotos É tudo isso É tudo isso É tudo isso É tudo o que eu quero Sabe que hará você ganhar um problema? A minha mãe mass quer 중요한 volta também. Eu gostaria de fazer я gente! Isso é o tipo de vida queone para mim. Então porque você não tem o seu plan. só durante o dia 10 anos, ela támando com isso. E não, não é só eu falar isso porque, mas também eu ringeciar o mesmo. Eu vou lembrar comigo hoje que eu vou falar. Se você vai falar, se você for tornar uma empresa? Se eu fazer isso. E eu vou falar isso porque eu acho que lá, eu falar dois juntos de volta para trás. Então eu falo assim porque eu falo assim, eu cheio aqui, eu vou falar isso com saudades, eu vou falar sobre isso, eu tenho que falar, eu acho que tem a conexão com gente, eu faço em me associado, pelo me audios me mawa large madima sessia influenci no mapo no I'll have money okay yes no motion of me and we are so I'm very famous when they broke yes position no location on a financial book and that's to go see you passion sorry because I want you to come a watch industry a command a little film film you're all cheap girl if you don't do the business aspect of this job oh my book tomorrow they're book as a celebrity or depression no materly oh my news are right so in the image why he and apparently me business mindset lower the way me you don't give up me she ma was a key mom a leaf simo batini oh definitely I'm with me very famous so I'm going to see who the mark I say let me say understand the business aspect of it it by you Google don't you enjoy a really enjoy industry I shall want to share that on you what on you let on me so many things to share business aspect of it Filmmaking business Não apenas Actor Soitativos E a gente enviar no trabalho Ok Então o mesmo que esses artistas Você está fazendo isso Você está fazendo isso Em 18 meses Então o mesmo que esses artistas Porque você quer que esse artiste Você quer que ele esteja Porque você quer que ele esteja Você quer que ele esteja Porque você quer que ele esteja Quindi é melhor Que você quer que ele esteja Filmming Nesse processo, nenhum que você conhece. Nesse processo de gestão, você precisa de aprendizagem? Você precisa de mindset do business? Não se há nada, não. Isso é o momento para você, você pode fazer um plano, seu plano. Você pode fazer um negócio de fazer um negócio, você não faz uma empresa, você não faz uma empresa, não faz uma empresa você não faz uma empresa, você não faz uma empresa, você não faz uma empresa. Essa é a única que você pode fazer. É isso aí! Ela tem uma olhada e morreu. Ai, mole. Não, 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 não. Ah, vai, vai! Não, não. Não, não fazemos mais que morreu. Olá, Deus. O que é isso? Eu adoro a mas você, você sabe que eu sou uma empresa de business eu sou um novo tipo de investimento em um dia de Réaligno de Moshe White depois de 90 dias, eu estou com um crise olha, eu estou aqui, eu estou aqui, esse é um dia de Moshe eu percebi que você está fazendo uma filmagem Eu posso fazer isso, eu não posso fazer, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso Ele disse, quando ele come to decisional making about money, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer, Eu sei, você é minha esposa, mas você tem que fazer isso, eu estou dizendo, eu estou fazendo isso, eu fico, você é minha esposa, mas quando você começa ao desistência de dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou me dizer, eu vou falar, eu posso interpretar, mas quando ele come to decisional making about money, eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir isso, eu não sei, eu não posso fazer isso mas eu não quero mais, eu encontrei uma maneira de me transformar sim, eu sou um pouco mais eu vou deixar aqui e eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui, mas eu vou deixar aqui mas eu vou deixar aqui mas eu vou deixar aqui é tudo bem Olá, bebê. O que é isso? Basta! Cê vai te voar. O que é isso? Você não vai falar de que é isso? O que é que é isso? Eu acho que é um pouco mais o meu caso é isso. O meu caso é uma coisa grande. Como estou lá? Você pode ter uma vez mais você pode ter deim? Como você pode? Mas agora elas estão no sentido. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Ok, vamos lá. Ok, tchau. Tchau. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. so what do you think about? eu queria dizer quem o quer dizer as Estábate? eu vou dizer o que é meu? igual o que é meu direito eu quero dizer que você estávore eu quero dizer bora eu quero dizer que você quer dizer eu tenho que ver para mim ah não quero dizer que você estávore eu não entendi eu não vou falar comigo eu quero dizer bebe eu quero dizer não quero dizer eu quero dizer que vocês estão novas hum? olá eu quero dizer eu estou vendo eu quero dizer eu vou dizer Não, 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 não. Tino, você sabe que o que está acontecendo? Tino, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a gente coisa ruim. Você vai com a estressadora de me sentir no lugar. Você pode ver que, é que você vai vestir na sua mão. Se vai vestir aqui, você vai vestir um vestido? Você vai vestir. Vai vir voce? Vai vir. Você vai com a estressadora de sivem rar no lugar. Acho que ele vai vir e ver o que você vai ver, vai vir a estressadora de vou passar. Não dá para ver, Eu quero comer aqui. Você está olhando muito bem. Muito bem. Vamos lá. É um pouco. Tchau. Vamos! 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 Vamos embora. Agora tudo! Tudo bem! Não é! Não, não é isso. Você não vai ficar com o gôte. 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 Ele ganhou 5,000. Conheço. Eu nem çantic. Isso depende doäng kasih. Ou você tem so no gôte. Mas eu não vou ficar com 50. Eu estou com 60. Vamos ver se. S dw Amazonas. Eu tenho 75,000. Quando você. Eu vou te dar 6.50 O que é isso? Eu vou te dar 7.50 Eu vou te dar 7.50 se você quiser, você pode colocar 10000 reais ou seja, você pode colocar então você pode colocar vamos fazer 6.5 ok vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Você pode fazer uma birra com a geladeira, você pode dar a czar dinheiro. E nem uma coisa. Você pode dar dinheiro até 10 milhões. Então se vê, você não vai ter uma língua. Deve ter que ser feito. Se você está dustando, ela ainda não está. eu vi o que é quase 12 milhões de naira ah eu vou lá o tom shepatin rio só não roubo de bai O que é isso? Eu não sei se eu. Eu não sei se você. Eu não sei se eu. O problema. Olá! 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 Você está aqui? Você é bem-vindo! Você é bem-vindo! Como você está? Ah... O que é? O que é? Você é o que você quer dizer? Não, não. Vamos ter cuidado com você. Esa é muito boa! Obrigado! Muito obrigada! Muito obrigada! Então, você tem comida, deinstado, deixando, de brandy? Não, não é. Deberto algo. Eu não perguntei o teu trabalho. Eu não pergai, porque eu não perguntei o trabalho. Eu vi o tre��, Não é hora se voltar a discutir, não é hora de fazer o que o que é a gente tem. Tem um processo para pensar. Não é hora de fazer. Você pode me mostrar, pode me mostrar. Você pode me mostrar. Você pode me ajudar, você pode me ajudar. Eu não quero entender que você não vai estar. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Eu não estou citando essa data dele, mas eu ajudo. Então eu já posso fazer isso. Se helpful, você já pode passar uma coisa aqui. Não tolamos. Eu também te lhe الت 38,9 horas. Eu estou muito ocupado, mas vamos falar. Vou falar para o Beno. Eu vou fazer algo. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo, agora eu vou começar. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo. A gente está dizendo... O quê? Não sei. Você está ok? Sim, mamãe. Você está ok? Você está ok? Não, não é? É só uma espécie de amor. Sit down! Eu vou te dar uma bebida. Você não vai falar de uma bebida. Não vai falar de uma bebida. Eu estou te dizendo. Eu falei do mesmo, mas você está ouvindo muito window. Euartei soa como ser uma bebida que você 1963 Você tem um deseo de ser aquele grande�zdor? Você quer ser mais famoso como bebê? Você quer ser mais jovem. Você quer ser como como lideratkos? Quero tipo de District subscribed, por dentro! V Ex verso! Beando a grande fiel naturalista, dedication and commitment to take lati jay amu yutada kwen because a lot of people who are in the industry they'll be like hey i want to be famous i want to be so popular at wawalaya social media everybody wants to be famous but do you have your skills do you know how to convert fame into money because how you may be when you are famous it will be very difficult for you to drum also also coco that's real so you have to plan yourself from the beginning you have to have a business mindset so my darling you need a plan if you don't want to end up being famous and broke okay because to back end up like you are famous and broke how more depression on you because i want you to read there are some certain lifestyle to expect from a famous person and to about how do you want to keep up and see what i want to go everything so as a matter of fact what story you know she worked by so that when they put me through i don't just want to be famous i don't want to be famous i don't want to be famous i don't want to be famous at the same time i want to be better than i don't want to be better than i don't know but i don't want to be able to put the truth just help me for many guidelines so that i'll harness both the thing and i'll tap into the business aspects i can do anything oh lord i'll i'll make you proud i'll make you proud i'll promise i'll make you proud anyways don't worry we'll talk about it i'm a sheep sheep so let's talk about you you know can i love you tell me everyone is up my name is toluwani akimbade i studied economics from buffemi and i'm in serious relationship right now um not really um not really um not really um not really yes yes i most often not really because the lady in question could really care yeah anyone puts in much effort just to ensure a relationship or a workout frame my own opinion you feel great as a man if you have a goal who needs dreams and you're not financially stable being in a relationship is a waste of time because when you allow we like to focus 100 percent on your goals and if you're not focused you cannot achieve anything don't worry i have a business plan i'm interested i'm interested i'm interested i'm interested oh you don't know what else to tell you tell me anything you're interested i'm just telling you ahead for real i'm not sure if you can work with me or me okay see i have a script i've written well scripted but before you can play this character successfully you can't be in any relationship and we're shooting off camera yes 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 off camera Se inscreva. 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 Tchau tchau. Tchau. Tchau tchau. 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 não há o mesmo que nós somos goingas não há o melhor o que é que eu fotografia o que que eu fiz e eu consegui usá-lo que nós fizemos então, desculpe-me tu te confere com o mesmo é que não é verdade é que não é verdade é que não é verdade é que é que tu fico é que tu fico com a visita tu fico com a visita Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui são as duas pessoas Accompanhe um general Certo? Certo Você precisa de total sales? Ok O que é isso? Isso é 420 420 E 420 400 400 x 35,000 14,000,000 14? 14? I got it Ah, come on now I'm going to study economics Best graduating student Bele We really get there Yeah So 5 million 5 million So 14 million plus 5 million That's 19 million Wow 19 million already So it's God You said Debe Oh, that's nice So what do you need for projects here? What do you need to spend? The money is in the production manager But when we calculate 10 million I'm going to share Oh wow Okay And with 2 to 3 million From publicity I'm going to be okay 2 to 3 million What do you need to do? What do you need to do? Oh no Okay, I'm going to talk about 2 to 3 million What do you need to do? What do you need to do? What do you need to do? I'm going to do I'm going to do But we need to do Because we need to do We need to do i need to do Yes, the thing is We need to do The job of working We need to do What do you need to do? The job of working When it's job It's the job of working Então não se importa. O que é a produção, eu sei que é a produção, a publicidade que a produção é muito grande, porque é porque assim a produção, a gente vai fazer ativeções diferentes. É a verdadeira a publicidade. A gente não dá pra cá. A publicidade, eles vão ser que a gente. A gente vê que tem milhões de 60,000 milhões, 5 milhões de pessoas na publicidade ainda. 2 milhões? Não é? Quem é que as pessoas não faz publicidade, é que sejam os seus amigos, 3 milhões? Não é? 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 mas.. precisamos de alta luz B.I.T. é a L.A.R.I.T. que você tem que levar a sua equipe com a equipe com CLI ou vai levar o desculpas para o maluco porque o temos uma equipe nos comuns, nós precisamos da uma equipe está a equipe o nosso corpo deve ter uma equipe está que seja essa equipe dica a equipe não é ser não é ser não é sincero não é doido Não é meu nome. Mas eu tenho que fazer uma coisa. Mas eu tenho que ter uma celebração já. Eu sou uma celebração já. Eu não quero ter uma coisa mais fácil do que eu estou falando. Eu tenho que fazer uma coisa de blogger. Eu tenho que fazer uma coisa para fazer um trabalho que eu quero fazer aqui. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer aqui em uma série de scripturas. Eu não estou a scriptura de todos os outros. O que eu estou a diretor? Ei, diretor! Eu estou te contando agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.